As varizes podem voltar com o passar do tempo? Como a causa das varizes é genética, nós sabemos que com o passar dos anos alguma apresentação de varizes, de alguma forma, pode voltar a acontecer, independente da qualidade do tratamento que foi feito. Entretanto, nós antigamente botávamos muito as culpas na genética, dizendo que é por causa da genética, as varizes voltam, e muitas vezes nós estávamos tratando uma perna e vendo as varizes voltarem na outra perna. Hoje a gente percebe que a forma que se trata as varizes evoluiu muito. Nós temos aparelhos que enxergam o que está embaixo, alimentando essas veias pequenas. Então, nós vemos veias superficiais, num plano onde se enxerga, e se nós só tratarmos essas varizes visíveis, é como se fosse uma árvore que nós quiséssemos tirar as folhas cortando com uma tesoura, só as folhinhas da árvore. Ela vai brotar novamente em seguida. Hoje nós já temos a possibilidade de tratar as veias superficiais nesse plano visível, e com o auxílio de alguns aparelhos, conseguir tratar as varizes que estão em um milímetro abaixo, alimentando essas superficiais. Com o advento da ecografia e um tratamento um pouco mais diferenciado, nós conseguimos ver veias um pouco mais calibrosas, como a um centímetro abaixo da pele, que muitas vezes fazem voltar aquelas mesmas varizes naquela mesma região, e que não desaparecem, então passa um tempo e volta na mesma região. Nós estudando vemos que tem um refluxo de algum ramo de safena acessória, alguma perfurante que está alimentando ali embaixo. Então é muito importante que tenha um diagnóstico adequado, um estudo completo, para poder ter um tratamento mais diferenciado. Hoje nós vemos pacientes que fazem um tratamento bem completo, e às vezes voltam no ano seguinte, e inclusive não tem praticamente nada para ser feito. e pode levar os dois, três anos com uma evolução muito suave das varizes. Legenda Adriana Zanotto